Ah, bom, chegamos em casa e o que que é isso aqui? Que que é isso? Da próxima vez levo ela comigo Ah, então a senhorita entidade veio dentro da minha casa, é, senhorita entidade? Hum, bom, acho que ela notou a gente Mas como será que ela descobriu que fui eu? Eu, hein? Eu, hein? Da próxima vez levava comigo Eu, hein? Eu, hein? Tá, é, acho que as coisas ficaram sérias agora E bom, já que as coisas ficaram sérias Tá mais do que na hora de fazer a organização E bom, eu também não vou mexer na entidade por enquanto Porque eu quero fazer um local seguro pra sinuquinha Só que o problema é... Bom, vamos fazer a organização primeiro Eu peguei algumas madeiras que eu tava pensando em fazer a organização dessa madeira Só que assim, eu e as meninas a gente pensou bastante sobre algumas coisas E a gente acha que a melhor opção por enquanto, por enquanto, não é fazer aqui na ilha E assim, eu vou falar a ideia que eu tive Logicamente junto com as meninas Mas vamos lá Bom, a gente pensou em pegar essa parte aqui da casa da ruiva Que é a parte... o que é isso? Eu não sei o que é, mas vou... Ai, o coisa da ruiva e coxinha já ia falar Ué, a ruiva tem um açucrinha também Mas enfim, a gente tava pensando em fazer essa parte aqui E nossa parte, tipo aquela parte de lá da cidade Porque o pessoal tem bastante lojas, uma fonte, entendeu? A gente pensou em fazer uma parte meio que aqui também Pra ficar bonitinho do nosso lado E assim, uma das coisas que eu pensei é o quê? Da gente fazer uma confeitaria meio que por aqui também E por essa confeitaria, as pessoas que fazem parte da organização Vão poder chegar até a organização certinho, sabe? Então, bom, eu tava pensando nisso Eu acho que vai ser uma boa ideia Só que pra eu fazer ali a confeitaria Eu precisaria da permissão do Apus Só que ele não tá aqui agora Então eu acho que eu vou fazer a organização Porque só precisa de autorização pra fazer as coisas dentro da ilha E como a organização não vai ser dentro da ilha Eu pensei em fazer, mas simbora Então a gente vai precisar pedir pra Apu Liberar pra gente, fazer alguma coisa Né? Então, bom Eu... Eu... Tô susto Mas, bom Eu vou... Eu vou ir fazer essa... Essa organização E eu já tenho uma ideia de onde fazer Mais ou menos, na verdade Mas eu acho que eu tenho uma ideia, sim Eu pensei em fazer a organização por aqui Só que eu acho que essa parte daqui é muito próxima aqui da ida E eu não queria que o pessoal descobrisse tão facilmente Então eu pensei em pegar... Fazer aqui mais pro meio e tal Só vou dar uma explorada por aqui Pra ver se eu acho um bom lugar Pra gente... Pra gente conseguir Eu já vou pegar essa waystone aqui Porque eu vou precisar dela depois Pra fazer a waystone da organização E, bom Eu quero fazer bem longe Porque, de verdade Eu não quero que ninguém encontre isso aqui Eu quero que fique muito difícil de encontrar E eu vou vindo por essa direção Deixa eu dar uma olhada É, eu vou vindo por essa direção Porque eu não explorei muito bem pra cá Então... Então, talvez eu ache um lugar bom Pra gente ficar Ou talvez não, né? Não sei Acho que talvez o maior problema É que é essa parte de jungle Então eu acho que ficaria meio ruim Da gente construir aqui Mas... A gente pode tentar achar um lugar mais plano Que não seja jungle Que tenha muita coisa Por aqui pelo meio Que aí fica mais difícil do pessoal encontrar e tal Eu espero, pelo menos Se demore pra alguém encontrar Bom Eu acho que encontrei um local perfeito Porque, aparentemente, aqui não parece ter muitas árvores É, aqui parece ser um bom local E também é bem escondido Eu demorei um pouquinho pra chegar aqui Então eu acho que eu poderia já fazer aqui Eu vou colocar a waystone aqui E já vou dar o nome de organização Só pra não me perder Porque provavelmente eu vou ter que ir e voltar e voltar Então eu tô aqui do lado já Então... Bom Eu vou começar aqui pelo mais difícil Que é planar uma parte Porque, bom Aqui, infelizmente, temos que fazer tudo na mão E, bom Eu já vou começar os trabalhos, tá? Porque eu vou ter que planar tudo isso aqui E sem ajuda Porque as minhas regras estão online Só a Dina Mas eu acho que ela tá fazendo um negócio lá com o Dino Então eu não vou incomodar Então eu vou ficar um bom tempinho aqui Bom, eu já dei uma boa limpadinha aqui no terreno E eu não vou fazer muito grande, não Vou fazer desse tamanho, mais ou menos E aí o maior vai ficar, talvez, lá embaixo Que eu faça coisas mais secretas, né? Porque caso alguém ache, não fica tão fácil assim, né? Pelo amor de Deus Não vamos deixar tão fácil as coisas assim E, bom Eu vou fazer com esse bloco aqui E eu não sei como eu irei fazer direito Eu não sei o estilo que eu faço Eu realmente tô pensativa quanto a isso Mas eu vou começar aqui Bom, tá ficando mais ou menos assim E eu vou tampar aquilo ali Porque eu tive uma ideia no meio do caminho Quando eu tava fazendo as coisas Então aqui eu vou tampar E aqui vai ser a entrada Então vai ser pequenininha mesmo E, bom, é isso Aí aqui vai ter uma subida Como vocês podem ver Eu vou fazer mais salas aqui E ali embaixo vai ter outra sala Eu ainda não sei onde eu vou deixar guardadas as coisas Mas eu acho que aqui, ó Eu acho que talvez aqui Não, aqui não Porque aqui é a entrada ainda já Mas eu acho que talvez aqui Seja uma sala de reunião, né? Pra gente poder fazer as nossas reuniões E aqui em cima eu coloco as provas e tal Ou embaixo da sala de reuniões também Talvez eu faça isso Eu não sei, eu não sei ainda Eu ainda não sei o que fazer direito Porque eu não queria fazer uma coisa tão grande assim Mas, ao mesmo tempo Eu queria fazer um negócio bonito, né? Pelo menos Então talvez eu faça Não, acho que eu vou fazer aqui em cima mesmo Pra ficar mais espaçoso e tal Aí ficar mais certinho as coisas Enfim, eu vou continuar aqui Bom, tá meio que ficando assim Não é o meu melhor trabalho Tenho que dizer, assim Sinceramente Mas qualquer coisa assim Eu falo ruiva Então me salva Dá uma melhorada Ah, isso aqui não é a madeira que eu tô fazendo Enfim, eu tô fazendo a parte do telhado agora Vou terminar aqui E, bom Vou torcer Para que tudo dê certo Mas, olha Não tá ficando ruim não, tá? Poderia estar bem pior Mas até que tá legal Tá maneiro, ó Eu vou diminuir aquela parte Vou fazer o telhado de metal Mas, bom Eu tô precisando de madeira E aí eu vou ter que pegar aqui do lado Pelo menos a outra madeira diferente Que é essa daqui da de pinheiro Eu não vou precisar mais E já deu tudo que eu precisava Então agora é só dessa madeira aqui E o bom é que a gente tem uma floresta aqui do lado Que a gente consegue pegar bem de boa E, bom, essa é aqui a base da nossa... Bom, nossa organização por enquanto Vão ter reformas Tipo, eu não gostei muito do jeito que esse telhado daqui ficou... Não Mas tudo bem, tudo bem A gente vai reformar depois Peço mais dicas para a ruiva também Porque, bom Eu vou precisar bastante A ruiva é boa nisso Então eu vou... Eu falo para a ruiva vir até aqui Falo para ela dar uma analisada E refazer pelo menos esse telhado aqui Pelo menos eu falo para ela refazer esse telhado Ou também dar uma ideia do que pode melhorar na estrutura Mas em base, ela é essa daqui, entendeu? Por enquanto, ela ainda está vazia Como vocês podem ver, não tem nada Eu ainda tenho que colocar iluminação Para não ter monstro e essas coisas Mas daqui para frente vai melhorar, vai melhorar Esse aqui é só o começo É só literalmente a base O começo de tudo na nossa organização E assim, essa parte aqui até que eu gostei Aquela ali eu não gostei muito não Ainda estou muito cuidada Mas, pelo menos, a gente melhora mais para frente Mais para frente a gente melhora E também não sei se eu aumento isso aqui Aqui é uma varandinha Se eu abrir a varanda Ou a gente faz um janelão também Eu tenho ideias Eu tenho ideias Eu tenho ideias As que eu posso... Estou pensando em seguir Eu não sei se eu deixo assim Ou eu posso fazer de outro jeito, né? Com as alçapões Aí fica mais bonito Pode ser assim também Mas isso aí eu faço mais tarde Faço melhor depois Bom, pelo menos eu estou gostando de como está ficando E eu espero que fique bem melhor Porque eu não sou muito boa nisso Mas pelo menos a base a gente tem Bom, eu estou voltando aqui para casa Só para dar uma olhada de como estão as coisas aqui, né? Porque, bom, eu não sei Faz um tempo que eu estava fora Mas a sinuquinha está aqui Então eu acho que está tudo bem Só que uma coisa também É que a gente precisa achar um calciduro Para a sinuquinha E a Muffin Ela falou que ela fez um Para a menina dela E que a sinuquinha podia ficar lá também Caso eu precisasse E, bom, eu acho que depois daquela placa Eu realmente estou precisando Porque eu estou muito afim De atiçar mais essa criatura E, provável ainda, eu quero muito Tentar ver se eu acho ela Visivelmente Se eu encontro ela visivelmente Eu acho difícil, tá? Eu acho bem difícil Para falar a verdade Porque, ah, ninguém viu ela até agora, né? Então, e também vai saber Se não foi o Apu que colocou a placa aqui Em nome dela Ou sei lá o quê Mas, bom Isso é para outro dia